Existem pessoas, ou até mesmo grupos de pessoas, que são barulhentos e, na verdade, fazem questão de serem barulhentos. Não feche o filtro, tá? Pela imposição, pela intimidação, e aí você, do lado de cá, que escuta todo aquele barulho, você pode se sentir fraco, inferior e que, realmente, você vai perder, seja lá o que for, nesse lance de perder e ganhar na vida, né? Então, você fica intimidado, realmente, com aquilo. Só que, muitas vezes, esse pessoal que é barulhento com você ou com o seu grupo, eles podem fazer isso justamente pelo contrário. Como assim contrário, Baracho? Não é porque são mais fortes, mas porque se incomodam com alguma coisa em você ou com o seu grupo. Você ou o seu grupo, silenciosamente, já mexem com essa pessoa ou com o grupo que ela faz parte. Então, na verdade, é você que é mais forte e é você que está num lugar, vamos colocar assim, melhor. Porque essa pessoa ou esse grupo quer fazer você não enxergar a força que você tem e que ela vê e incomoda muito a ela.